Eu vou destruir você Felicius Furlan, boa sorte pra ele Auxiliado pelo Marcelo Vangassi Pelo Danilo Manis Contra o Grêmio O premiar mostra a partir de agora Vamos nessa Henrique Cruza GOOOOOOOL Sobe o hino Bola pro fundo do gol No comecinho, na primeira estocada por outro ângulo O Sport TV mostra Mas não deu nem pra sujar o uniforme Crack é assim Ele precisa de uma bola Que só não entrou com bola e tudo porque teve humildade Bola pro fundo do gol Abre o placar Everton Bola pro Léo Moura Abre a jogada Tira a defesa A marcação é forte em cima dele Henrique Regíndio 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 Abre o palco da cerveja Hoje eu quero festejar Por ter ganhado ou perdido Eu sou cruzeiro Quando o topo nos campeões Dominou Trouxe pra canhota Caiu no pé direito Devolve pra ele Tem Contra-ataque monstro Ele ameaça a ligação lá pra frente É, mas não tem que ter essa cena não Tem que ter raiva Porque não tem feito o gol Aí parece comemoração E no banco tem desolação Regíndio O árbitro entendeu que foi falta Abre a jogada Na velocidade Parte É assim que ele gosta de jogar Casa cheia Festa do futebol Bater cruzado Tira a defesa Grande ataque Olha o gol Final do primeiro tempo Daqui a pouquinho Até todo o segundo tempo Tem muita coisa pra vocês Com a TV Somos todos campeões Apita o árbitro Bola Rolando o segundo tempo De primeira Sábado 5h45 Valendo a liderança do campeonato italiano Inter e Roma Sabadão ao vivo 5h45 da tarde Jeromel A marcação é forte Em cima dele Everton Grande ataque Sabe o que faz Com a bola no pé Regíndio Regíndio Bala mais à frente Cruzamento na Olha o gol Bateu pra fora Sport TV Somos todos campeões O Caio Ele perdeu Ele fez o que pôde Era com força Ou era com jeito Como é que é Caio? Ele se coordenou Da maneira adequada Pra bater Ele faz a inversão Everton Bola mais à frente Tira a defesa Conseguiu o passe A marcação é forte Em cima dele Até o final Ligado na tela do Sport TV O torcedor não larga Até o final Regíndio A bola fica um pouquinho Presa no gramado Bola mais à frente Léo Léo A marcação é forte Em cima dele Tira a defesa Tira a defesa Abre o bem Que passe Na velocidade Parte É assim que ele gosta de jogar Não interessa Não interessa nem se acertou Não importa como ele acertou Olha como ele vai Eu acho que até não acerta E tem cartão Ele segue reclamando demais É assim que ele gosta de jogar O que se espera dele é que tá conseguindo fazer, que são as cabeças dele, né? Jeromel? Tira a defesa! Jeromel? 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 Obrigado.